Tudo bem, pessoal? Eu vou falar agora do direito tributário, da competência tributária consoante a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Então, em primeiro lugar, é bom frisar que na Constituição Federal é que estão as premissas de outorga de competências tributárias aos entes federados. Ou seja, a Constituição inaugura as limitações constitucionais do poder de tributar. Ou seja, é a partir da outorga conferida pela Constituição que os entes federativos, quais sejam União, Estados, Municípios e Distrito Federal, passam a exercê-las, ou seja, criando os impostos. Então, na Constituição são enumerados exaustivamente as espécies tributárias, prevendo assim as hipóteses também de repartição das receitas. Ou seja, a CF não cria tributo. Quem cria tributo, cada um de acordo com a sua competência, são os entes federados. A Constituição autoriza a criação do tributo por esse ou aquele ente federativo. Então, isso tudo regulado por lei, no caso, na esfera constitucional. Então, a competência tributária está inserida no âmbito da competência legislativa plena. Ou seja, nenhum ente federativo pode legislar para o outro. Apenas aquele pode realizar a atribuição constitucional que lhe foi conferida. Em segundo plano, eu vou falar agora da diferença de competência e capacidade tributária, que normalmente tem uma dúvida, né? O que é competência e o que é capacidade, não é? Em linhas gerais, é o seguinte, competência é conferida pela Constituição para os entes federados criarem os impostos. A capacidade tributária é justamente a capacidade de fiscalizar e cobrar. Então, eu vou começar aqui pela competência tributária. E para quem já conhece o canal, sabe que eu coloco aqui os símbolos para facilitar a memorização. Então, a competência tributária, como dito, eu estou salientando mais uma vez, é determinada pela Constituição Federal, conferida pela CF, para que entes públicos aqui representados pelos Estados e a União, não só eliminado aos dois, como também, como dito, aos municípios e Distrito Federal, possa instituir, modificar e extinguir os impostos. Logo, não há transferência da competência tributária, ou seja, essa competência é indelegável, intransferível, irrenunciável, incaducável, inalterável e de exercício facultativo. Ou seja, se aquele ente federativo não quiser criar o imposto, ele pode não criar. Apenas, como excepcionando a regra, a renúncia de receita tributária pode ocorrer a critério do ente federativo. Novamente, para não esquecer, a competência tributária é fixada pela Constituição da República. Já a capacidade tributária, quer dizer, eu coloquei um becker, capacidade, não é? Essas imagens, realmente, tem horas que são um pouco, assim, aberrantes, mas, por isso mesmo, ajuda na fixação. A capacidade tributária pode ser delegada, ou seja, quem vai cobrar e fiscalizar o próprio exercício da atividade tributária, qual seja a atividade correspondente à cobrança e fiscalização de ordem tributária, uma atividade meramente administrativa. Essas atividades de cobrança de impostos podem ser, como dito, delegadas a outro ente federativo, apenas a pessoas jurídicas de direito público. Então, não pode, por exemplo, a administração conceder, através de um contrato, essa prerrogativa com a empresa privada. é vedado. Seguindo, eu vou falar agora da classificação pinta partida. Então, nós temos, na verdade, cinco espécies de tributos no nosso ordenamento tributário. São eles impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, para quem acompanha o canal, sabe que eu sempre tenho alguma coisa especial. Eu costumo colocar o carro do Ayrton Senna, rendendo-lhe uma homenagem, e mesmo assim, porque o patrocinador era de um play espécie. E, então, relaciono. Então, são os cinco tipos das espécies tributárias do nosso ordenamento pátrio-tributário. A competência tributária comum se aperfeiçoa quando todos os entes podem instituir os mesmos tributos aplicáveis apenas às taxas e contribuições de melhoria. No tocante, a competência tributária residual, ela é diferida apenas a União. Eu vou até trocar aqui. Eu quis colocar a União. Acabei colocando o mapa de um estado, mas a situação já está sanada. Voltando, né? Então, a competência residual, ela é pertinente quando é... Na verdade, é aqui. Pronto. Diferida apenas da União. Desculpei o pequeno relapso, mas foi corrigida a tempo. Então, a competência tributária residual é deferida apenas à União para a instituição de impostos. Ou seja, impostos e contribuições sociais residuais, desde que seja feita através de lei complementar. Está aí a pecinha completando o quebra-cabeças. E que os impostos não sejam cumulativos, bem como sejam com base de cálculo e fatos geradores diferentes dos previstos na Constituição. Essa, então, é a competência tributária residual. Já a competência tributária extraordinária, também concedida apenas à União, diz respeito aos impostos, vamos dizer, chamados emergentes, empréstimos compulsórios e de guerra. Então, essa é a competência extraordinária. É só remeter a fatos extraordinários. Uma guerra e a criação de um empréstimo compulsório realmente é um fato extraordinário. A competência tributária acumulativa, eu coloquei aqui, para fazer o paralelo, uma foto de nuvens sobre o Distrito Federal representado pelo Congresso Nacional. Ou seja, um dos tipos de nuvens são os cúmulos. Então, relacionando aí a pertinência dos cúmulos no Distrito Federal, ou seja, quem tem a competência tributária acumulativa é justamente o Distrito Federal. Essa já é a memorização em segunda dimensão, ou seja, associa-se dois vetores na mesma imagem. O CTN foi recepcionado como lei complementar pela CF de 88. Isso também é muito importante, que foi tutelado com fulcro nas ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 88. Também resolvi citar aqui a súmula 69, na qual a Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais. Então, o lado do Supremo determinou, nesse sentido, essa normativa. É aquela situação que já foi falada, que um ente federativo não pode invadir a competência tributária de outro, por se tratar justamente de competência plena legislativa. Ou seja, nenhum ente precisa de autorização do outro também para instituir impostos. Não há competência tributária e não há invasão da competência tributária. Apenas na capacidade tributária, está aí o Becker novamente, uma capacidade lotada aqui de líquidos, que pode ser delegada de um para outro. O ente federativo, salientando que apenas pessoas jurídicas de direito público podem receber essa delegação. Então, aproveitei para colocar o conceito de tributo, consoante o Pódigo Tributário Nacional, que é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não há necessidade de entidade tributante oferecer qualquer contraprestação direta ao pagante, que é o caso da taxa, que é até divisível. Então, está aí o conceito do CTN. Eu resolvi também fazer um esqueminha aqui dos impostos previstos nos diplomas. Isso aqui confunde bastante que, como dito, os impostos não são criados pela Constituição. Eles são, vamos dizer, estabelecidos em relação à competência de quem pode criar. Então, muita gente confunde, tem muita pergunta de concurso que fala que os impostos são criados pela Constituição. Não são. Os impostos são criados pelo CTN, bem como as taxas e as contribuições de melhoria. O que as espécies que são criadas, espécies tributárias que são criadas pela Constituição, são justamente os empréstimos compulsórios, as contribuições sociais interventivas econômicas e as contribuições profissionais. Então, eu coloquei aqui a Constituição, uma imagem da Constituição, o cheque, que foi o imposto do cheque, que foi o empréstimo compulsório que aconteceu no passado. Aliás, um infeliz empréstimo que não cumpriu o seu objetivo. Coloquei o símbolo do INSS para representar contribuições sociais, no caso, são interventivas econômicas, e também contribuições profissionais. Eu coloquei aqui o símbolo da Ordem dos Advogados do Brasil relacionando a Constituição. E aqui, na derivação do CTN, imposto, taxas e contribuição de melhoria. Então, no método que eu criei, essas imagens falam por si só. Então, até para um pouquinho, tem hora, porque o estudo tem que ter densidade, não adianta correria. Correria não leva a uma fixação. Então, tem que ter bastante calma, porque com calma a memorização fica mais efetiva. E aqui, finalizando alguns apontamentos, a instituição de tributo que tenha como fato gerador a movimentação financeira, caracterizada por saques e transferência bancária por dinheiro, pode ser instituída pela União, pela competência residual, por lei complementar sempre a competência residual exercida por lei complementar. E que não seja cumulativo, não pode ser cumulativo, pois o fato gerador não está discriminado na Constituição. Então, essa é mais uma hipótese do exercício da competência residual por parte da União, desde que não exista esse imposto, e essa chancela tem que ser efetivada através de lei complementar, tendo por consequente que esse imposto não pode ser cumulativo com outro já existente, e o fato gerador não pode estar discriminado na Constituição. Em relação ao IPTU, conforme a própria Constituição é do município, por óbvio, a competência é para instituir o IPTU, só o ente, voltando a reforçar esse aspecto, que tem competência para instituir o tributo, tem competência para legislar sobre a matéria, qual seja, fazer modificações, extinguir, enfim, qualquer outra tratativa a respeito. Na hipótese da União, mediante tratado internacional, abrir mão de tributos, de competência dos estados e municípios, se insere na medida da competência privativa do Presidente da República, sujeita a referendo do Congresso Nacional, com prevalência dos tratados homologados, pelo Congresso, tratados internacionais, a legislação tributária interna. Então, com isso, findamos aqui esse mapa narrado, desejando a todos aí que tenham conseguido captar o seu teor. Então, um abraço e bons estudos. Obrigado. 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 Obrigado.